É muito difícil alguém também conseguir ordenar a atenção se o amor dela não está ordenado. Então, olha só. Se eu não sei exatamente o que eu deveria amar, ou o que deveria ser da minha vida, ou qual é a minha função real nas relações que eu estabeleço com meu irmão, minha noiva, meu marido, sei lá, o pastor, o pároco, meus colegas de trabalho, se eu nunca meditei a fundo sobre isso, eu falo, bichão, assim, tu não vai conseguir prestar atenção em nada mesmo. Porque no fundo, no fundo, no fundo, qualquer coisa que se integre na tua personalidade, na tua consciência, está valendo. Então, assim, a luta, uma pessoa que faça a agenda sem ter a ordem do amor antes, ou seja, vamos começar da ordem do amor mais básica, né? Porque a ordem do amor, ela está em Deus, ponto. Ele é a ordem do amor, ok. Mas a coisa mais básica, assim, olha, esquece religião para começar, esquece, sei lá, propósito, finalidade última da tua vocação, não estou falando isso, falando de coisas mais básicas, assim, caralho, caramba, quem é você para os teus filhos? Quem é você para a tua esposa, para o teu marido? Quem é você para os teus funcionários? Qual que é a expectativa? Entenda, isso é uma bobeira também, né, Beto? Assim, ah, mas eu não acho baseado na expectativa deles. Tá, tá. Tá bom, não vamos discutir isso, né? Isso é uma bobeira, assim, enfim, mas, cara, conviver em sociedade, a convivência entre humanos é realmente um acordo entre expectativas e um vai tentar te pegar em ver as expectativas do outro e você melhorar enquanto indivíduo, enquanto criatura feita em mais semelhança de Deus, nessa dinâmica interpessoal, você é uma pessoa, concorda? Então, é óbvio que uma pessoa que não tem a percepção de quem ela é para os demais, essa pessoa não consegue prestar atenção em nada. Nada. A vida dela vira, assim, uma exasperação sem fim. Tá? Então, um exercício que a gente pode propor agora, muito prático mesmo, isso aqui vai em ouro, mas foda-se, a gente costuma dar ouro, né, de graça para as pessoas, assim. Então, assim, isso aqui vai em ouro, mas, assim, um exercício muito prático que a gente pode fazer é assim, você pega uma lista das pessoas que você convive, bicho, e se escreve mesmo, assim, quem eu deveria ser para essa pessoa, né? Qual que é a minha função para essa pessoa, tá? Então, qual que é a minha função para a minha noiva? Qual que é a minha função para o meu namorado, para o meu marido? Quem que eu deveria ser para que esse sujeito possa ser melhor nas dificuldades dele, nos anseios dele, nas projeções dela, né, nas expectativas, nas frustrações, no sofrimento, etc. Quem eu deveria ser? Como eu deveria estar ali nessa relação, né? Como que eu deveria estar ali naquela relação? Qual que é a minha disposição interior, assim, qual que é a qualidade do meu sorriso, da minha seriedade, das minhas palavras, do meu silêncio, do meu abraço, né, do meu soco, enfim. Se ele nunca visualizou isso, assim, ó, quem eu sou, eu tenho seis filhos, né? Quem eu sou, quem eu deveria ser para cada sete vindo, né? Então, assim, quem eu deveria ser para cada um deles? Porque cada um deles tem uma deficiência e tem uma virtude, são diferentes, né? Então, esse é um estado de meditação, você tem que fazer constantemente. Olha, o que que o Ítalo, que é o meu filho mais velho, está precisando? O que que o Antônio, né, e o Álvaro, e o Augusto, e o José, e o Ângelo? Acho que eu não esqueci de ninguém. Etc. Etc, né? Etc. Perfeito? Não sei se dá para entender, então, é um exercício narrativo, você tem que escrever esta porcaria. É assim, ó, nome, bicho. Nome, boa, pá, isso aí, né? Padre de onde? Essa dica, você tem que fazer isso mesmo, né? Mas, gente, essa é a primeira ordem do amor possível. Quando você visualiza isso pela primeira vez, magicamente, entre mil águas, porque isso não é mágica, magicamente, você começa a ter uma ordem. E a atenção... Você não sabe o que você tem que ser para a tua namorada, noiva, esposa, para o teu filho, para a tua tia, para o teu chefe, para o teu estague. Você não sabe o que você tem que ser na hora de estudar também. Tchau, 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 tchau.